Nós estamos passando por um processo também muito difícil no vôleibol, principalmente masculino, onde eu estou mais inserido. Vou falar primeiro dele, depois eu falo feminino. Eu vejo que os patrocinadores, as equipes, hoje já não tem mais times com formação de atletas preocupados com a base e isso é um problema. Hoje nós vimos aí as seleções argentinas, as equipes mais antes, inferiores a nós, estão superiores hoje, porque eles estão investindo na categoria de base. Não é que nós não estamos investindo, mas poucas equipes são formadoras. Quem faz formação hoje? O Cruzeiro que faz hoje, o SESI e o Campinas que estava fazendo e eu não sei se tem ainda mais. Só nós temos três equipes hoje que fazem formação. Isso é um absurdo. Não pode. Antes tinha muito mais. Quando eu jogava em São Paulo, em 2004, 2003, nós tínhamos 12, 14 equipes de categorias de base em São Paulo. Hoje você vai jogar no Campeonato Paulista, não sei, depois a gente pode pensar aí. Oito equipes, talvez, sete equipes, nós tínhamos 14, 16, era o dobro. Aqui em Minas também, você tinha o Olímpico, você tinha o seu APM, você tinha o Mackenzie, você tinha o Minas. O Mackenzie ainda faz no feminino, mas mais no feminino. Eu estou falando primeiro no masculino. Você tinha o Montes Claros, você tinha o Júlio de Fora, você tinha... Hoje você tem quatro times no Campeonato Mineiro. Aí você tem que trazer um time de Brasília, um time de Blumenau, um time de Blumenau. Então você vê que nós estamos defasados nisso. Então a importância é a gente voltar o olhar para os times de base, porque é ali que nascem os grandes talentos. As seleções de base estão sofrendo bastante. As seleções de base hoje, a gente fala, não se faz atletas como antes, é mesmo. Por quê? Porque não tem esse sentido. Os meninos não treinam mais, não tem uma equipe com qualidade para poder dar trabalho para eles. E nós estamos sofrendo hoje, até com renovações. Eu acredito que a seleção principal hoje, eu acredito, que também já era para estar preparada para um processo de renovação. Você vê a França toda renovada, uma Polônia toda renovada, com a molecada de 23. Os próprios Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com o resultado. O Brasil tem sempre que ganhar. Vamos vencer, vencer e tal. Claro, todo mundo quer ganhar. Mas nós temos que nos preparar que essa transição também aconteça de uma forma mais gradativa. Tira um, dois, entra um, dois. Não sofreu tanto. Chegamos na semifinal. Pô, chegamos na final. Tá, mas nós estamos fazendo uma transição. Sabe? Não deixar para... De repente sai quatro, cinco de uma vez, agora entra cinco desse processo ser atropelado. Então, acho que tem que ter um cuidado em relação a isso. E eu acredito que o Brasil, falando profissional, vai precisar passar por esse processo. Assim como as outras seleções estão passando. É engraçado, né? Você viu, começou agora o campeonato mundial, né? E é muito estranho você, no início de um campeonato, você não perceber que o Brasil é a favorita a ganhar o título. É, exatamente. Verdade. Não está entre os favoritos. Então. Pode ganhar. Isso. Não, é que já aconteceu em outras oportunidades. Mas se você for cravar hoje, se você for apostar, você não aposta no Brasil. É. Você tem três ou quatro seleções na frente. É, hoje, você vê. Justamente por quê? Porque nós temos a manutenção do mesmo time que vem jogando. Claro, é um time massa, foram campeões olímpicos e tudo, enfim. Você tem o Bruninho, você tem o Wallace hoje, você tem o Leal, o Carelli, o Lucão. E o outro central, que poderia ser o Isaac, que machucou, se lesionou, teve que trazer o Flávio, que está um grande atleta hoje também. Mas eu acredito que tem meninos, tem propostas de jogadores novos chegando, uma safra muito boas, que já poderiam estar também sendo inseridos de alguma maneira. Hoje, tendo a oportunidade de jogar, como no jogo de hoje contra a Cuba, o Rodriguinho, que deu um jogaço. O Cachopa, que já, para mim também, já vai ter tido a oportunidade de começar a entrar um pouco mais, a ser mais presente. O Darlan fez uma excelente Liga das Nações. O Darlan, ainda por ser ainda mais jovem, pode ser uma carga muito pesada, mas já está aí, já mostrou por que está aí. Então, tem que ter um Wallace ali, um alguém mais pesado, e o Darlan dando suporte. Eu acho que esse é importante. Para rodar, né? Para rodar. Na oportunidade de pôr um jogo, amanhã, vou jogar contra o Catar, que eles vão jogar contra o Catar, Japão e Cuba. Na verdade, agora, Catar e Japão, é bem provável que o Brasil vai passar. É, mas o Brasil teve dificuldade com o Japão. Você não me engano, eles perderam para o Japão na VNL. E o Japão fez uns amistosos lá em Brasília no início do ano. Teve um trapo. Então, é uma equipe também bem fechadinha, bem estruturada. E o Japão é um tipo interessante de modelo de gestão, que a maioria, antigamente, não via muitos jogadores japoneses jogando na Itália, jogando na Rússia, que são as ligas mais fortes. Agora, para todo lado, tem japonês jogando. Você vai ver jogo da Liga dos Campeões da Europa, semelhante ao futebol, no vôlei, tem japonês. Está um japonês de 2,10 metros. Não, 2,10 metros, não. Mas o de 1,94, o de 1,95, o Japão já está produzindo. Só para eu não ser injusto, eu estava falando da masculina, quando eu falei da feminina, eu acredito, por exemplo, a feminina é um pouco diferente. Tem clubes também, é a mesma coisa. Renovação, eu não posso dizer todos, porque eu realmente não vou saber falar quais que estão fomentando ali a categoria de base. Mas eu vejo o José Roberto, que para mim é um exemplo de treinador também, que você até me perguntou, eu estou te respondendo. Para mim era um cara fora de sério. Ele preocupa-se muito com essa renovação. Você vê que nas seleções dele, muitas vezes, ele está sempre colocando as meninas novas, tanto que ele tem o próprio time dele em Barueri, que é só meninado. Que ele quer desenvolver, que ele quer despertar, ele quer dar oportunidade. Então, acho que isso é fundamental. E aí ele usa o nome dele para atrair patrocínio, claro, e é bancado por ele. E distribui as atletas agora, muitas jogadoras. Começaram em Barueri e já estão jogando em Minas, em Praia, em Sesc Rio. Então, ele meio que faz a formação dessas meninas lá, já num contexto de profissional, para agregar o vôlei brasileiro. E agregar a seleção dele também, pensando também no potencial futuro. Só que somente esse duplo não vai ser suficiente. Não, não é. Se a gente pensar Brasil, pensar o que é um vôlei... Você vê que nós, Sada Cruzeiro, nós temos tanto a nossa base, de infanto, juvenil, enfim, nós começamos a fazer agora o processo passado de colocar na Liga C e Liga B os meninos que foram agora para parceria com o Praia, que são nossos meninos que ficaram em segundo na Liga B, ganharam a vaga agora para jogar a principal. Então, são nossos meninos que nós estamos promovendo para que eles se desenvolvam para ter oportunidade de jogar um campeonato de alto nível. Então, eles estão lá agora jogando pelo Praia, que vai ser essa temporada. E também, até o ano passado, a gente estava fazendo isso com o feminino. Muitos dos femininos também eram levados para o Minas, para o Mackenzie, para o Rexona. Só que o feminino não deu a sequência. Acho que a Sada procurou focar só no masculino. Ele não quis mostrar a força, tanto igual o Minas faz. Tem um masculino pesado e um feminino. Por a gente não ter uma estrutura também de um clube gigantesco e ter capacidade para que todo mundo usufrua do melhor, ele... É, porque teria que criar duas e só. Criar duas, isso, justamente. Você não pode querer que as meninas treinem oito horas da noite. Não, não dá. E também em um lugar que não seja tão adequado quanto o Cruzeiro. Mas pode ser um futuro, quem sabe. Que é bem legal.